Bom, primeiro eu também queria parabenizar aí a vereadora e o mandato que tem feito, inclusive, muitos projetos relacionados a mulheres e dando visibilidade a mulheres, então obrigada por isso. E sempre muito ativa, né? Sempre lá na Câmara, inclusive. E eu queria perguntar qual a expectativa de tempo, mais ou menos, de início dessas obras? Quanto tempo você acha que duraria também? Porque, de fato, a gente ouve isso há muitos anos já. E qual foi o seu estralo para começar a dar andamento com isso, já que é uma ideia de tanto tempo? Foi agora as chuvas que aconteceram, que caíram as árvores? Foi isso que foi o pontapé inicial para pegar essa ideia? Ano passado eu já fiz um requerimento e já fui para a tribuna falar disso, porque nós temos que pensar em soluções efetivas que deem resposta mesmo. Senão, a coisa não anda. Agora, nesse momento, as consequências da última tempestade afetaram a cidade inteira. Acho que praticamente todos os maringães, direta ou indiretamente, foram afetados. E aí eu fiz parte do debate que começou a acontecer na Câmara, das demandas, uma série. E a gente, assim, como vereador, nós somos buscados o tempo inteiro pelos cidadãos para resolver as questões ali, do cotidiano dele, da rua dele, da árvore que caiu da casa. Tem um senhor, uma família ali na Vila Operária, cuja casa foi inteiramente destruída por uma árvore. Um Botafogo. Um Botafogo. E aí, assim, no dia, dois dias depois eu fui lá e desde então eu comecei a contribuir no sentido de que eles fossem imediatamente colocados em aluguel social. Então a gente vai, e eles foram, né? Inclusive, a família conseguiu, demorou. Eles ficaram vivendo lá no restinho de casa que não caiu e eles estão no aluguel social. Mas, é claro que precisamos cuidar da emergência do agora. Mas, né, mais importante é que resposta pode, de fato, qual que é a solução para essa questão? Nós vamos conviver com as árvores. Isso compõe nossa identidade. Maringá é a cidade verde. Maringá é a cidade árvore agora definida pela ONU. Então, uma das cidades árvores do planeta que não passa de 50. Então, qual é a solução? Esta é a solução definitiva. E precisamos, há dificuldades, é complexa, mas nós precisamos começar. E, vereadora, só porque eu fiz duas em uma, só para organizar, eu tinha perguntado quanto tempo você acha que isso vai poder começar essas obras? E quanto tempo você acha que levaria, mais ou menos, para aqui o centro, pelo menos? A audiência pública de ontem foi excelente. Por exemplo, o IPLAN, por meio da Bruna Barroca, que é a diretora-presidente, ela, inclusive, falou de um calendário anual. Agora, a partir da implantação do eixo monumental, pretende-se fazer um calendário de, sabe, implantação de cabeamento subterrâneo que deve se manter aí, mas com muito pouco. É claro que ainda é muito pouco. Se a gente, ó, um dos dados que nós obtivemos lá ontem, trazido pelo diretor da Coppel, é que nós temos 2.700 quilômetros de rede aérea. E aí, nós precisamos começar. Quanto tempo? Para mim, assim, essas diretrizes, elas visam o estabelecimento de, não apenas de pontos, sabe, de ações pontuais, como é agora esse projeto, acho que é importante, de outros projetos que a prefeitura vai fazendo, mas que são ações pontuais, mas que vão ficar muito longe dos 2.700 quilômetros que a gente precisa. Hoje, nós já temos 36 quilômetros implantados em Maringá. Eu vou. Então, já iniciou, não é isso? Já iniciou. Então, mas a coisa é muito lenta agora. Agora, nós vamos ter que dar, fazer movimentos aqui, a partir da identidade de Maringá, da cidade jardim, cidade verde e tudo mais, nós vamos ter que fazer movimentos políticos, coletivos, para trazer a Coppel, para trazer a Coppel como parceira nesta implantação, porque aí sim a coisa pode acelerar.